E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós nesse estudo fantástico da obra Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E vamos entrar na lição 16, que vai nos dizer de algumas definições. E na verdade, nós necessitamos definir algumas coisas em nossas vidas. A gente precisa muitas vezes até ter o hábito de dar uma paradinha para darmos nome àquilo que sentimos. Porque muitas vezes a gente vive num turbilhão tão grande, que a gente vai sentir uma coisa esquisita. Mas que coisa esquisita é essa? Eu tenho que começar a aprender, não é? Eu tenho que começar a estar atento quanto às minhas próprias esquisitices até, não é? Então, algumas definições. Benfeitor é o que ajuda e passa. Aqui já é uma questão muito interessante, porque em muitas situações a gente se julga muito bom. Ah, eu sou boa mesmo, eu ajudo e eu sou tão boa que eu ajudo e ninguém me agradece. Ninguém sabe o que eu faço. Então, ninguém me agradece. Eu só recebo em gratidão. As pessoas nem lembram que eu ajudei há 20 anos atrás isso e aquilo, aquilo outro. O fulano outro está formado, ele nem lembra que fui eu que paguei a faculdade. Ninguém sabe. E aí eu me julgo um perfeitor por algumas situações que eu fiz. É claro, gente, que o bem, ele será sempre catalogado nos tribunais ou na contabilidade divina. Vamos falar assim. Mas o bom do bem, o gosto do bem, é quando ele passa por cada um de nós, irrigando as nossas vidas. E vai florescer amor, vai florescer paz, são essas sementes. Não precisa que o outro fale alguma coisa. Então, vamos observar na nossa vida mesmo. Quantas pessoas nos ajudaram muito e passaram. E que a gente só agora para e fala assim, meu Deus, como é que o fulano foi bom. Como ele foi generoso. Como, se eu conseguir isto ou aquilo, foi graças à intervenção, aquela ajuda anônima. Então, o bem feitor é aquele que ajuda e passa. E aí vem a definição de amigo. Amigo é o que ampara o silêncio. E é mesmo, né? E é mesmo. Vamos pensar naquele grande amigo que todos nós temos, que é o nosso espírito guardião, nosso espírito protetor. A gente nem sabe dele em muitas ocasiões, porque não sabemos o nome. É anônimo mesmo. E quantas vezes até a gente atribui a intervenção de outros espíritos no trabalho que ele fez. Mas ele vai deixar de nos amparar, ficar com um bico, como se o Espírito Superior fizesse um bico, né? Faz um bico assim, ah, tá vendo? Ela não me agradeceu. Então, eu não vou ampará-la mais. Não é isso, não. Nós temos, quando o livro dos espíritos nos fala, assim, de forma bem detalhada, acerca da intervenção dos espíritos na nossa vida corporal, né? Dos acontecimentos da vida, ele vai falando dos espíritos protetores. E olha a definição belíssima que a gente às vezes esquece. Esquece de ler e de, vamos dizer assim, de meditar. Olha só. Há espíritos que se apegam ao indivíduo em particular para protegê-lo? É a questão 489 de O Livro dos Espíritos. Sim, o irmão espiritual é o que chamais o bom espírito ou um bom gênio. E aí Kardec continua na questão 490. O que se deve entender por anjo guardião? O espírito protetor de uma ordem elevada. E continua Kardec a perguntar. Na 491. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai em relação aos filhos. A de conduzir seu protegido ao bom caminho. Ajudá-lo com seus conselhos. Consolá-lo nas suas aflições. Sustentar sua coragem nas provas da vida. E aí vem a outra que eu gosto também muito. 492. O espírito protetor está ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Olha a resposta dos espíritos. Para a gente entender o que é um amigo. Desde o nascimento até a morte. E frequentemente acompanha o depois da morte na vida espiritual. E até em várias existências corporais. Pois essas existências são apenas fases bem curtas em relação à vida do espírito. Olha só, gente. Então, nós temos esse grande amigo espiritual. Mas ele é silencioso, ele é anônimo, ele fica quietinho. Mas é o nosso amigo. E aí, partindo dessa grande experiência, a gente também pode se tornar, por nossa vez, espírito protetor de outros espíritos na caminhada. Seja ele um familiar, seja ele um colega da vida profissional, seja ele um chefe, seja ele aquele amigo da casa espírita. Podemos nos tornar protetores. Mas vamos amparar em silêncio. Não precisa colocar no jornalzinho. Agora não é nem jornalzinho, né? Não precisa colocar lá no grupo. Ah, estou ajudando a fulano, assim, assim, assim. Vamos aprender a amparar em silêncio. E esse silêncio, gente, vai se fazer uma luz, vai se fazer luz em nossa vida. São aqueles momentos de uma alegria que nós nem sabemos porquê. Mas é o fruto daquele amparo silencioso. É, muitas vezes, as comunicações espirituais que nós estabelecemos com benfeitores daquele companheiro, daquela companheira, ou daquela causa. Daquela causa que silenciosamente, anonimamente, estamos amparando. Então, isso é muito interessante, porque ele vem falando aqui. Companheiro é o que colabora sem constranger. E a palavra companheiro, né? Ela tem como uma das suas definições a questão de compartilhar, de dividir o pão. Companheiro é esse, dividir o pão. E que pão é esse? É o pão que eu tenho. É o pão que eu consegui produzir na minha vida. Em que eu estou compartilhando com o outro. E quem é esse outro? É aquele que tem a fome. É aquele que tem a necessidade do momento. Mas também é aquele que pode comer o mesmo pão que eu como. Porque se ele for tão elevado assim, ele comerá uma massa mais fina. E eu estou usando metáfora aí, tá gente? É uma massa mais fina em sentido da qualidade do alimento. Mas aquele que é igual a mim, o inferior, ele vai aceitar o meu pão. E esse compartilhamento é lado a lado, não é de cima para baixo, não. Então o companheiro é esse, é aquele que colabora sem causar constrangimento, né? É aquele que tem o prazer até de ter uma companhia com quem ele pode partilhar uma refeição. Isso é interessante. Ter a companhia. E nesse período mesmo, como nós estamos sendo assim, felizes por termos companhias. Por alguém, muitas vezes, que nos ouçam por uns minutinhos. Ou com quem possamos compartilhar uma notícia, uma informação. É muito bom. Isso alegra o coração do outro e alegra o nosso também. E eu estou lembrando agora, ainda há pouco mesmo, eu conversava com uma pessoa da minha família. E essa pessoa da família tem uma grande amiga. E essa amiga tinha assim um olharzinho meio enviesado para a Nora. E o filho dessa companheira pegou a Covid. E a coisa, né? Ficou lá internado um tempo e tudo. E é interessante, meus amigos, a coisa interessante. Que quando ela conseguiu agora visitar, a médica falou da gravidade. O filho, mesmo sendo jovem, forte, tudo isso. O estado foi gravíssimo que ele passou. E a esposa, essa Nora, ela ficou o tempo todo ali com ele. E aí, vou colocar como se diz vulgarmente. A ficha da companheira caiu. Olha só. A Nora passou essa dificuldade toda com o marido, com o filho dela. E a poupou da agonia. Porque ele ficou entre a vida e a morte. E a Nora poupou de tudo isso. E aí, ela falou que passou a ter um outro olhar. Olha que interessante. Olha o companheiro. Ali naquela hora, ela poderia ter falado, ela poderia ter feito, mas ela ficou quietinha. Ela poupou. Então, muitas vezes, é aquele alguém que a gente até nem valoriza a afeição. A gente nem sabe que tem um amor por nós, que tem um respeito, que tem um companheirismo. Mas, na hora da dor, a gente vê o valor, o respeito, o companheirismo. E sem constranger. E é interessante que essa amiga, como mãe, ela diz que ela orava assim. Ah, Senhor, salva meu filho. Quer dizer, no fundo, ela tinha uma intuição. Uma intuição vaga. Que até alguém ligada a determinadas áreas bem materialistas do conhecimento humano. Então, nessa hora, foi o ah, meu Deus, quase do ateu, né? Para conseguir alguma coisa. Mas, observa só. Observa só. Ela não foi constrangida pela certeza do risco que o seu filho estava correndo. Isso é caridade. Então, isso é o companheiro. Então, hoje, ela já vai, ela já começou a olhar a Nora como uma grande companheira na sua vida, né? Não só a companheira do filho, mas a companheira dela. Porque ela não causou constrangimento. Ela poupou. Enquanto ela estava naquela dor, naquela dúvida, naquela inquietação, ela poupou a sogra daquela dor maior. E aí, vem um outro conceito, outra definição. Renovador. É o que se renova para o bem. Legal, gostei muito disso. Porque, às vezes, eu acho que eu sou renovador porque eu renovo para confusão. Eu crio polêmicas. Onde eu estou, eu crio uma confusão, uma situação toda, né? Porque eu quero ser visto como original, como inteligente. Mas, na verdade, a renovação é só para o bem porque o ciclo da vida, a fatalidade da vida é o bem. É o belo, é a verdade. É isso, gente. Porque essa é a lei de Deus, é o amor. Então, tem que ter cuidado toda vez que eu crio conturbações que levam ao desamor, mesmo que seja verdadeiro, mesmo que seja belo, mesmo que eu julgue que é bom. Mas vai causar a desunião, vai causar a divisão, a separação, né? A decisânea. Então, na verdade, a ideia venda renovadora é uma ideia precipitada, que não foi cuidada para ser entregue. E, em função disso, ao invés de agregar, essa ideia acaba desagregando. E aí, vamos lá. Forte é o que sabe esperar no trabalho pacífico. Vamos nos lembrar do belíssimo momento das seis horas, é um dos momentos belíssimos da nossa rádio, bem antigo, que é a hora da invocação da Ave Maria, em que é falado pela voz do nosso querido Geraldo Jaquino, o mais forte é o mais educado. Olha o conceito renovador. Porque, às vezes, eu acho que forte é o que vence o outro. E olha o conceito de André Luiz. É o que sabe esperar no trabalho pacífico. Isso é educação. É aquele que não cultiva ansiedades. Ele cultiva trabalho. Ele cultiva a ação no bem. Ele cultiva a esperança. Esse é o forte. E continua, André Luiz. Esclarecido é o que se conhece. É o que se conhece. Eu posso conhecer tudo. Eu posso conhecer todos. Mas se eu não trabalhar esse autoconhecimento, gente, eu vou ter até visões distorcidas, sugamentos precipitados acerca do outro, porque eu não tenho esse contato comigo mesmo. E aí eu deixo de aproveitar a reencarnação, que é o excelente ensejo de eu me autoconhecer para quê? Para potencializar aquilo, as ferramentas íntimas que eu trago, de excelência, boas, porque eu sou filho de Deus, e eu venho trabalhando ao longo do tempo. E a partir dessas ferramentas, eu começar a consertar, a retificar aquilo que precisa ser modificado. Mas para isso, eu tenho que ter o autoconhecimento. Tenho que me esclarecer acerca de mim mesma. Acerca da minha própria natureza. Eu sou espírito imortal. Eu sou filho de Deus. Eu tenho que trabalhar isso. E ele continua a dizer, corajoso é o que nada teme de si mesmo. Ai, covarde que eu sou. Porque tem momentos que a gente não sabe. E esse trabalho de autoconhecimento é muito interessante, porque quantas vezes a gente fala assim, meu Deus do céu, eu não sei como eu vou reagir se, se, por exemplo, meu ente querido desencarna. Se, por exemplo, eu coloquei um objeto no lugar e só entrou uma pessoa ali e aquele objeto sumiu, qual será a minha reação? Será que eu vou procurar e vou pensar na hipótese que eu sempre coloquei naquele lugar, mas naquele dia eu coloquei num lugar diferente? Será que eu vou pensar nisso? Ou eu vou partir para a acusação em relação ao outro? Que às vezes não vai ser uma acusação frontal, mas na ausência do outro eu vou comentar e fulano esteve aqui e sumiu tal ou qual objeto. Qual vai ser a minha postura diante disso? Então, eu tenho que aprender, meus queridos, a me autoconhecer para eu ter essa coragem. E às vezes eu acho que corajoso é quem não teme o outro. Mas o outro tem a sua vida, o outro tem a sua história, o outro tem o seu domínio, o outro tem a sua particularidade, tem a sua tarefa, tem o seu projeto encarnatório. E eu? Será que eu estou consciente do qual é o meu projeto? O que eu tenho que fazer? E será que eu vou com desassombro para esse processo porque eu estou armazenando elementos de segurança na minha reencarnação? E qual é a minha segurança? A minha segurança está assentada em bases materiais ou em bases morais? Tudo isto eu preciso parar e refletir, meus amigos. E aí vamos falar, estamos aqui na Rádio de Janeiro, nessa rádio da fraternidade, emissora da fraternidade, completando 49 anos em que a gente está celebrando essa vitória que são 49 anos no ar divulgando a doutrina espírita. É a nossa emissora espírita aqui na nossa cidade para o mundo, do Rio de Janeiro para o mundo. E aí eu até acrescentaria para o mundo físico e para o mundo espiritual também. Estamos estudando a obra de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier e estamos lendo o capítulo 16 que fala sobre algumas definições. E ele continua dizendo, defensor é o que coopera sem perturbar. Vamos analisar, meus queridos, que para defender alguém ou alguma causa, eu não preciso destruir outra ou outra causa. é só cooperar. Vamos cooperar. Vamos apresentar de forma pacífica aquela verdade, aquele ponto de vista como algo tranquilo, com a tranquilidade. E o próprio tempo, e aí vem a paciência, a perseverança, vai mostrar quem está com a razão. É isso. Então, eu posso cooperar para que uma causa seja vitoriosa. Nós, né, somos defensores da causa espírita. Somos defensores da vida, do aproveitamento da vida, da ideia de Deus. Somos cristãos. Mas a gente pode defender essas ideias cooperando nessa defesa sem causar perturbação. Muitas vezes na prestação de um serviço. Em assumirmos uma postura diferenciada em que o outro vai falar assim, interessante, não é? Fulano é diferente, é esquisito. Eu não esperava isto de fulano. Olha a defesa da ideia. É, é da onde a gente não espera que venha o melhor. E aí, vamos lembrar desse caso que eu trouxe do companheirinho jovem com a Covid e a posição da Nora. Olha só, ela defendeu o companheiro, né? Porque ela pôde estar ali acompanhando, dando apoio afetivo, né? Para que ele não sentisse a solidão. Ela defendeu a sogra que já tem a idade, né? Não tão idosa, mas tem uma certa idade, tudo isso. O rapazinho é filho único. A questão da emoção da sogra que ficaria extremamente abalada se tivesse como noticiário que ele estava muito mal e que até em princípio o prognóstico é que ele não resistiria, ela defendeu a sogra sem causar nenhuma perturbação. Ela cooperou, cooperou para a paz. E aí vem sobre a questão do eficiente. Eficiente é o que age em benefício de todos. E às vezes a gente acha que é eficiente, aí eu resolvo toda a minha vida todinha, a minha vida é com eficiência. Mas em benefício de quem? Da minha vaidade, do meu orgulho? Eu quero mostrar que eu sou muito boa? Eu quero mostrar que eu tenho muita competência? Ou é em benefício de todos? E a gente vê, meus queridos, tanta gente trabalhando de forma anônima em benefício de uma coletividade? Eu observo muito na Casa Espírita aqueles companheiros nas tarefas mais simples, que chegam, quase sempre só aqueles que chegam cedo ou saem mais tarde. E quando você chega, aquela tarefa está feita que você não sabe nem quem fez. E às vezes até você não olha a tarefa, você só vai sentir naquele dia em que o companheiro adoece ou desencarna ou falta e aí você fala assim, ué, onde está isso assim e assim? E você pergunta. É esse companheiro que é eficiente, né? Ele faz silenciosamente, disciplinadamente, harmoniosamente a sua tarefa em benefício de uma coletividade sem esperar aplausos. Ele realiza o bem, ele já internalizou essa realização como simples dever, o trabalho como dever, esse sentimento. E é esse sentimento que brilha, que tem valor. E ele continua a falar, é vencedor é o que vence a si mesmo. É esta a grande proposta da doutrina espírita na vida de cada um de nós, não é? É o que vence a si mesmo. E Jesus, não venceu o mal? Está aqui no Evangelho, Jesus foi o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da impiedade. Então, nós temos como tarefa isto, né? Aproveitamento da existência. Observar os recursos que a providência divina coloca ao nosso dispor para desempenhar do papel que nos cabe na obra da criação. Espiar, colocar o mal para fora para que ele seja saia de nós, seja aniquilado, não é? Ajudar na melhoria progressiva da humanidade. é o nosso papel, gente. É a nossa tarefa. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo que fala sobre ocupações e missões dos espíritos, há a questão 573 que fala bem desse papel nosso. só. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Instruir os homens, auxiliar-lhes o progresso, melhorar suas instituições através de meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou instrui. tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem sua missão neste mundo, porque cada qual pode ser útil em alguma coisa. Então, queridos, a gente não precisa se comparar com ninguém. Cada um de nós é único, mas vamos ficar com essa frase do codificador? Cada um de nós pode ser útil em alguma coisa. Vamos pensar assim, em que eu posso ser útil no dia de hoje? Irmãos à obra e muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. decrease. A Rádio E A CIDADE NO BRASIL